Fala pessoal que está nos acompanhando nas redes sociais da Rádio Band News FM e também no nosso canal do YouTube. O adversário do Palmeiras na semifinal do Mundial de Clubes está definido, isso porque o Awali venceu o Monterrey por 1 a 0, desbancando o favoritismo do time mexicano, jogo que você acompanhou aqui na Rádio Band News FM. Bom, e a equipe do Monterrey era favorita sim, porque tinha um elenco melhor no papel, muito investimento feito por parte da empresa que gere o clube. Jogadores de seleção nessa última data FIFA foram nove no total, sendo cinco só da seleção mexicana. Então, um time que tinha o sonho de chegar pela primeira vez a uma final, depois de cinco participações no torneio. A repercussão na imprensa mexicana é de que foi um fiasco, foi uma vergonha o time já ter caído para um time que não era tão superior no papel. Mas, ó, ali foi guerreiro, começou o jogo ainda nervoso, não conseguia finalizar e nem trabalhar a bola, mas de fato as chances de gol eram mais claras, mesmo com menos posse de bola. E o Rami, aos sete minutos do segundo tempo, abriu o placar para o delírio da torcida da casa, dava para perceber a emoção no semblante desses torcedores. Um time que estava bastante desfalcado, seis jogadores servindo a Copa Africana das Nações, portanto, desfalques aí de um time que já não oferecia, assim, muitas alternativas para o técnico. Bom, fato é que já fica o convite aqui para a transmissão da próxima terça-feira, a estreia do Palmeiras nesse Mundial de Clubes, a uma e meia da tarde, a nossa transmissão abre a uma, um pouquinho mais cedo, com o nosso repórter, o Maurício Ferreira, direto lá de Abu Dhabi, já vem trazendo todas as informações ao longo da semana. Bom, o convite está feito, os palmeirenses que acompanharam o jogo de hoje no hotel, a comissão do Abel Ferreira foi ao estádio, agora está chegando a hora, torcedor palmeirense, de ver o Palmeiras mais uma vez no Mundial de Clubes, sempre com cobertura exclusiva aqui do grupo Bandeirantes de Comunicação.